Em junho teremos o nosso famoso jantar dos namorados Aproveite essa oportunidade para investir no seu relacionamento Será no dia 14 de junho às 20h no restaurante Montini, que fica aqui pertinho O valor do convite é de 80 reais por casal Compre o seu convite ao final das celebrações nas saídas da borda As vagas são limitadas Se você gosta de cantar, junte-se a nós Todo sábado, às 17h temos o ensaio do coro da borda Será um prazer receber você O pessoal do projeto Música do Interior estará conosco Será no dia 2 de junho nos cultos das 11h e 19h Não perca a sua oportunidade de louvar a Deus a moda de viola Música do Interior estará conosco 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal